É que é pessoal, está tudo. Ó pá, vem aqui uma antiga, uma que me passa aí há algum tempinho. É pá, nunca confundam talento com talento. Ó pessoal, não dá a ser-se-me a goé pessoal. Um abraço e obrigado quem me segue, porque é, vem uns likes aqui. Obrigadão pá, força.